Olá! Vamos falar hoje daquelas situações onde a pessoa sabe que ela precisa ir embora, mas está muito dolorido fazer isso. Isso significa que o coração dela não está de acordo com a razão. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Estou aqui falando sobre temas da psicologia de comportamento com os quais você pode contar com um psicólogo em psicoterapia. Eu mesma não atendo, apresento o meu site, onde tem uma equipe bacana. Aqui você tem o link para pegar as informações e pelo WhatsApp também. Então vamos lá. O que é isso? Muitas vezes a gente precisa ouvir a razão e decidir pelo que é melhor para a gente, pelo bem da nossa saúde mental, por mais que a nossa vontade esteja querendo ir para outro lado, querendo fazer outra coisa. E esse tema eu peguei inspirada num post do psicólogo Clenderson Xavier, do Insta, vou colocar um Insta aqui nas informações também, que ele colocou a seguinte frase, às vezes você precisa ir embora mesmo com vontade de ficar, né? E ele disse que é como se o coração estivesse implorando para dar uma nova chance, mas a sua cabeça está sabendo que não vale a pena, né? É aquela briga da razão com a emoção, aquela coisa do que a gente já sabe, a gente já identificou, a gente já percebeu que não está funcionando, mas tem uma vontade, tem um sentimento que ainda está te ligando a pessoa. O que é isso, né? Quando a vontade de ficar é grande, mas também tem uma grande vontade de não ser mais machucado por essa pessoa, de não ser mais deixado de lado, de não ouvir mais aqueles desaforos, de não, sabe, ser preterido para tudo quanto é coisa, né? Muitas vezes a decisão já está tomada, a pessoa já sabe, é isso que tem que fazer, só que não tem coragem de chegar e falar, não, agora é o basta, agora deu. Vamos entender um pouquinho por que as pessoas fazem isso, né? Porque eu vejo que muita gente resiste, né? E muitas vezes ela faz isso porque ela tem a sensação de que aquela pessoa é a última chance dela na vida, no mundo, independente da idade dela, às vezes a pessoa tem 20 anos, 40, 50, 60, não importa, e a pessoa está achando, não, né? Se eu me desligar dessa pessoa, vou ficar sozinha pro resto da vida, não vai aparecer mais ninguém, então eu preciso me agarrar a essa minha última chance, né? E ela acha que nunca mais, só que se ela não te deixar espaço pra entrar uma nova pessoa, ou pra ser feliz com ela mesma, ela não vai saber como é essa sensação e como vai ser essa possibilidade, né? Esse medo de não conseguir ser feliz de novo faz a gente perguntar, mas tá sendo feliz agora? Agora você tá bem? Não. Muitas vezes a pessoa, ela tá presa numa felicidade que já existiu. No começo era legal, no começo era bom. E ela tem uma esperança de que isso seja cíclico, de que em algum momento volte, em algum momento a outra pessoa bote a mão na consciência, perceba tudo que ela tá fazendo, né? pra destruir o relacionamento. E muitas vezes a pessoa não tá nem aí por tá destruindo o relacionamento, ela tá aí por inércia, ela tá aí por tá, por ela tá bom, ela faz o que ela quer. E se você decidir romper, ela vai aceitar numa boa, e isso dói, isso dói, né? Ter esse pensamento de que se eu falar pra pessoa não quero mais, ela vai falar tudo bem. Falei, poxa, vai tá concretizando a falta de importância que você já tava pensando, imaginando que tinha. Então você não quer concretizar isso, né? Eu não quero dar esse passo de verdade na minha vida. Então eu fico aqui tentando empurrar com a barriga, ver onde é que vai dar, né? E a pessoa também tem aquela coisa de desistir. Não, não se pode desistir. Desistir é feio, desistir é fraqueza. Eu tenho que ficar nesse relacionamento, eu tenho que continuar, seguir em frente. Sem perceber que muitas vezes você pode seguir em frente, sim, por outro caminho. Você pode seguir em frente, você pode continuar com a evolução da sua vida, mas por um caminho diferente, que não é esse onde você tá agora. Mudar de caminho não é desistir. Mudar de caminho, mudar de rumo, é desistir dessa opção que já tá claro que não tá dando mais certo. E o que faz uma pessoa continuar aí encantada, na fantasia, ligada a uma pessoa que tá machucando ela? Muitas vezes é a fixação nas lembranças do que já aconteceram. Não, mas já foi bom, a pessoa já foi assim, a gente já fez tal coisa, já foi muito legal. E aí fica preso nessa lembrança. E com a total sensação, e às vezes até é verdade, que se desconectar dessa pessoa, essas lembranças vão embora. Sim, você vai deixar de pensar nessa pessoa. Mas não, você pode ser. Eu sou totalmente a favor disso, que por mais que uma pessoa tenha te feito um monte de coisa que não seja legal, as coisas que foram legais, você pode manter na tua lembrança. Você pode manter esse coração quentinho, com essa sensação de que, pô, eu vivi coisas legais, valeu a pena essas coisas legais. A hora que eu percebi que não tá mais valendo a pena, mudei de rumo, deixei de seguir em frente com essa pessoa. Outro motivo que faz as pessoas ficarem também loucamente ligadas a uma pessoa que tá fazendo mal a ela, é uma imagem que ela criou. Tem até uma música que fala disso, né? Não lembro exatamente a frase, mas enfim. Tô apaixonada pela imagem que eu criei de você, que é mais ou menos isso. Que é isso sim, as pessoas criam uma imagem. Ela pega um movimento, uma frase, um gesto, uma coisa da pessoa e cria todo um perfil bonito dessa pessoa, bacana, interessante, acolhedor, gostoso, alegre, leve, que não existe. Mas como ela deu aquele indício e é isso que você quer ver na pessoa, é isso que você vai ter como a sua construção mental dessa pessoa. Você tem a sensação de que essa pessoa é essa coisa bacana que ela não demonstra. mas internamente você tem essa imagem criada muito mais bonita do que de fato a pessoa é. E é uma dificuldade de olhar para a realidade, porque é o que eu falo, é o medo de olhar o feio. Faz a gente nem virar o rosto para o que pode mostrar para a gente que a coisa não é tão bonita assim. Então se esconde, enfia a cabeça no buraco. Enfim, muitas vezes é dependência financeira e principalmente mulheres. Eu vejo que entrou em um ciclo de que, ok, é você que mantém a casa materialmente e eu que mantenho a casa emocionalmente. Então ela não pode viver do bom construção emocional que ela fez para ela, porque ela precisa pagar contas. Então muitas vezes é isso, eu não consigo sair daqui. E às vezes ela confunde essa dependência financeira com amor. Ela confunde essa dependência com precisar da pessoa em outros aspectos, quando ela só precisa financeiramente. Mas muitas vezes essa dependência financeira, ela vem de uma dependência emocional sim. Muitas vezes até de uma criação, de um acreditar numa sociedade que diz que você pode contar com uma outra pessoa, quando de repente essa outra pessoa começa a tocar a vida dela, mesmo tendo você em casa. Mas ela toca a vida dela, faz o que ela quer da vida dela e você está aí na expectativa de que ela vai ser legal para você. E isso é dependência, é ficar na expectativa de que alguém te traga coisas boas sem perceber que você pode construir, trazer, levantar coisas boas para a tua vida. Enfim, e essa coisa de ser muito apegado a uma coisa boa que já existiu e não existe mais é uma característica interessante do ser humano que me faz lembrar uma nota de rodapé de um livro, que eu não lembro mais qual, mas é um livro de psicologia comportamental que falava de testes em laboratório, de pesquisas de laboratório. E tinha lá um cientista que ele colocou todo o quanto que ele ficava admirado com o ser humano, porque ele dizia que os ratinhos dele do laboratório, a hora que deixava de receber um reforço positivo, um agrado, que normalmente para o ratinho é água, é o alimento, é alguma coisa bacana ali para o ratinho, a hora que você tirava aquilo, o ratinho deixava de procurar. Ok, não tem mais. Agora, os homens, quando você tira um reforço positivo, os homens, as pessoas, o ser humano, quando você tira um reforço positivo, diz que eles invadiam o laboratório à noite para procurar, para buscar aquilo que ele já teve de bom naquele laboratório. Pessoas que participaram de pesquisas faziam isso, voltavam insistentemente, mas mesmo que ele falasse, aquilo é placebo, aquilo não tinha nenhuma função, ou aquilo teve função por um tempo, era só pelo período da pesquisa, agora a pesquisa acabou, eles continuavam voltando, buscando. É uma característica do ser humano de ficar muito conectado a alguma coisa boa que já teve, e se desligar disso. E essa dificuldade de se desligar traz muito sofrimento, e é difícil de perceber que ficar sem nada é menos sofrido do que ficar correndo atrás do que estão te negando, e vão continuar negando. Você vê como isso é importante. E só para fechar com a frase daquele psicólogo que eu mencionei, o Clenderson, ele diz que ir embora pode ser uma das coisas mais bonitas que você já fez por você, ou que você pode fazer por você. Porque o ir embora é uma coisa que você está fazendo por você. É sem olhar para trás. Não está me fazendo bem? Ok, fique aí. Porque algumas vezes a pessoa não liga, que você vai embora, mas algumas vezes ela te quer perto. Para quê? Para continuar fazendo esse sistema dela, de ela ter a vida dela, dela ser feliz, dela te deixar de lado, dela falar coisas grosseiras, ela quer ter alguém para ser essa pessoa na vida dela. Só que você não está gostando de ser essa pessoa, de ser esse capacho na vida dela. Então, uma das melhores coisas que você pode fazer, uma das coisas mais bonitas que você pode fazer por você, muitas vezes pode ser o simples ir embora. Pensa nisso. Está difícil sozinho? Pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada de autoconhecimento, de auto-amor, e de ter uma vida legal com você mesma. Aproveita que você vai entrar aqui no link das informações. O primeiro link é do canal de cortes, onde eu coloco vídeos mais curtos, com temas centrais de vídeos antigos. Eu acho que você pode gostar, vai lá. Obrigada por me assistir.